E qual é o seu projeto daqui pra frente? O que você pensa pra você e pra sua vida? O meu projeto é poder ensinar as crianças. A gente tem ali um espaço pequeno ainda, né? Eu tenho uma grande ajudadora, que é a nossa irmãzinha Cláudia. Que se não fosse através dela, eu também não poderia concluir o meu propósito. Que é ensinar as crianças sobre a Palavra, sobre Cristo, sobre os princípios. E é o nosso maior desejo, é poder ensinar os pequenininhos, pequenininhos ali, já desde pequenos, né? Saber a amar a Deus, né? Ter amor por Ele. E saber que Ele é o seu amigo, o seu companheiro. Não ter medo. Porque a gente ensina, muitos ali, ensinam a temer a Deus. Ter medo, né? Ter medo. E aí, quando eles crescem, eles querem cair fora. Pra que eu vou ficar aqui? Os adultos já não aguentam esse peso, né? Não suportam. E não acredito que seja dessa forma. Então, é o meu propósito, assim, o meu desejo é aprender cada vez mais, pra poder ensinar eles que Deus é o nosso pai e nosso amigo. E que Ele não é esse duro e... Carrasco, né? E general, né? É. Que te joga no inferno, assim. Eu acho que a comunidade, a identidade dela é estudo, né? Falar sobre Cristo, sobre Jesus, sobre o que é a salvação, né? E eu também, o que eu posso falar é que não ir pra comunidade é um sofrimento. Virou o oposto, né? Sim. Então, não é um sacrifício eu ir, mas é dificultoso quando a gente não vai, né? É por isso que eu falo, assim, porque tem muitas pessoas, né? Que a gente vê sempre nos comentários, nas lives. Ah, mas pra onde eu vou? Existe um lugar. Aí, eu pensava da mesma maneira, né? Quando a gente saiu, a gente até foi visitar outras igrejas, né? E a gente voltou com esse medo, né? E agora, o que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai? E aí, o que você fez? Esteve em oração e teve a clareza. Então, existe um lugar. Não tem... Não existe ali, sabe? Ali não é o único lugar. E a gente não tá falando pra ninguém sair. É que nem eu falei, se lá tá tudo bem pra você, ok. Se você está feliz lá, glória a Deus. Siga seu caminho lá. Só que... É... Pra quem, né? Pra quem não se identifica como nós não estávamos... Porque não adianta. Você tá num lugar que é... O que muitos fazem ali... Estar ali num lugar só pra estar. Estar ali num lugar todo dia de culto... Só pra dizer que vai na igreja. E tá lá odiando. E é a mesma coisa que a gente fazia. Estar lá odiando. Cheio de revolta. Revoltado. Cheio de ódio. Né? Pra quê? Pra quê? Isso daí... É... Faz um mal. Um mal terrível. E hoje o que a gente vive... Né? Essa liberdade que a gente tem... De... De louvar. Essa liberdade que a gente tem... De não ter medo, né? Fazer, né? Poder fazer, né? Sim. Que muitas das vezes, né? Às vezes a gente... Eu lembro que você... Eu vou contar esse segredo seu. Conte. Que você tinha um pendrive. Com louvor. E outro você tinha com o hino do Inário. Aí eu falava assim... Mas Daniel, pra quê? Você não ouve esses hinos aqui do Inário? Nem... Nunca ouve? Não, eu tenho que pôr esses hinos aqui. Quando eu vou pra reunião. Porque você pegava os irmãos. Aí quando eu não tava... Eu passava na casa dos irmãos. Quando eu não tava com os irmãos. Põeva os louvor. Só se tivesse o louvor lá, pronto. Meu Deus do céu. Nem chegava lá. Nem chegava na reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.